Então, como eu disse anteriormente, Lucidei, colocou, o que está sendo o NASF para a Carnaval dos Dantas? Quais os ganhos dessa implantação, desse projeto aqui no município? Bem, Carlinhos, o NASF é um núcleo que atende aos pacientes orientados da estratégia de saúde da família. Ele hoje trabalha com grupos de prevenção às doenças, doenças de hipertensão, obesidade, as doenças como tabagismo, saúde mental. No nosso NASF a gente tem grupos que reúnem-se diariamente, trabalham a psicologia, trabalham a parte de humanização, trabalham a prevenção das doenças. E os nossos profissionais que atuam no NASF são o psicólogo, médico, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeutas e o educador físico. O educador físico hoje está com um grupo de 75 pessoas cadastradas, onde frequentam segundas e quartas-feiras a atividade física. Segunda-feira nós estivemos aqui nas ruas da cidade, para quem quis ver, um grupo de 72 pessoas fazendo caminhada, se reúne nas quadras dos bairros para fazer alongamento. Então, assim, a saúde está indo onde o povo está. Isso é prevenção, isso é as pessoas procurarem melhorar a qualidade de vida para que a gente desafogue nossos hospitais e nossas unidades básicas de saúde. O grupo de saúde mental é um grupo que vem sendo trabalhado até antes da implantação do NASF. É um projeto da psicóloga doutora Vitória e do médico doutor Alberto. E a equipe do NASF se juntou a eles para que esse grupo fosse trabalhado. Nós iremos divulgar dados agora no primeiro semestre, onde nós traremos já a redução do uso de medicamentos psicotrópicos devido a esse trabalho do grupo de saúde mental. Como também o grupo do tabagismo, nós temos hoje 13 pessoas em busca de melhorar a qualidade de vida, deixando de fumar, deixando cigarro através desses grupos. Então, só confirmando, eu escutei na fala do prefeito ontem que, pelo menos, é destinado mensalmente à saúde 100 mil reais, dos quais 33 mil reais, ele é destinado a plantões médicos. Na realidade, isso não é custo, né? Quando se fala de saúde pública, isso é investimento. Então, eu gostaria que você comentasse, apesar de todo esse incentivo, nós sabemos ainda que existem esses gargalhos e que você faça suas considerações finais em relação a tudo isso, né? Fala-se um pouco da sua gestão à frente da saúde. Com relação ao plantão médico, realmente, esse valor é alto, porque é difícil você falar de um valor líquido e de um valor bruto, né? Hoje a gente paga 1.500 líquidos que para o município saem quase 2 mil reais em plantão, né? Então, assim, quando a gente fecha a nossa folha de pagamento de plantão médico, apesar de não ter médico todo dia, a gente está com esse custo mensal, mas a gente tem médico todos os finais de semana, a gente está tendo médico na atenção básica de segunda a sexta, porque no dia que não tem nenhum PSF, está tendo outro. E não cessamos de buscar esses médicos para cobrir esses outros plantões e a folha de pagamento não é problema para a gente que venha a aumentar essa folha de pagamento de plantão médico. Caso a gente consiga novos médicos, o prefeito está aí para nos ajudar. Nada da Secretaria de Saúde é feita sem o apoio do prefeito, sem o aval dele. E realmente, para ele, a saúde é uma das prioridades da gestão, porque ele, como médico, ele quer que a população tenha uma saúde de qualidade. O que também é uma meta nossa, como gestão, aprimorar cada vez mais e levar uma saúde melhor para a nossa população. E aí, só para a gente concluir, nós temos ainda as UBSs, a recuperação, a restauração das UBSs e de outros projetos que estão em andamento. A gente tem a construção de uma unidade básica de saúde e um questionamento que foi feito ontem após a apresentação é o porquê dessa construção. O Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde existe um sistema onde eu cadastro minhas unidades básicas. Então, quando eu cadastro e digo que uma unidade básica não tem excedida ou ela não tem documentação legal, o Ministério disponibiliza para o meu município a construção de uma unidade básica padrão do Ministério da Saúde hoje. Então, o nosso PSF2 trabalha num prédio que é de um centro de saúde, pertence ao centro de saúde que hoje está funcionando onde é o hospital. e o Ministério da Saúde disponibilizou essa construção e essa construção vai para mais perto de onde mora o povo do PSF2. Ele vai ficar centralizado entre o bairro do São José e o centro da cidade. Então, essa construção já dará início na próxima semana, a construtora já foi licitada, já foi contratada legalmente. Nós daremos início a essa construção. Temos um projeto também de reforma do Posto da Rajada e do PSF1 do Bairro do Adelino. Estamos em busca da elaboração de projetos para que os recursos enviados pelo Ministério da Saúde se adequem ao valor se adequa a esse projeto. Então, são mais dois projetos nossos que daqui para o final do ano a gente quer dar andamento e quer dar início a essas reformas e ampliação. Então, vamos às considerações finais e o que você tiver a crescer, estamos à sua inteira disposição. Eu só quero agradecer a essa oportunidade que você, Carlinhos, como blogueiro, como imprensa local está nos dando e agradecer à população pelo apoio. Ontem nós tivemos a presença de 25 pessoas. Não é um número alto, mas é um número considerável, pensando naqueles que estavam lá porque estão tentando buscar a verdade e procurar saber o que realmente está acontecendo. Esperamos que na próxima audiência outras pessoas possam se reunir a eles para buscar saber a situação do município, como é que está. E já prometendo que o segundo quadrimestre nós faremos mais uma vez a audiência pública para a prestação de conta do referido quadrimestre. Então, estivemos com Lucineide Carvalho, secretária municipal de saúde de Canaúba dos Dantas. Obrigado.